Nesse momento já dá pra dizer que a ansiedade é enorme, que nessa hora, no jogo de amanhã, no dia de amanhã, na real, a gente já vai estar dentro do jogo extremamente nervoso, com a expectativa que o Atlético faça uma grande partida, com a expectativa que o Atlético faça um grande papel e se classifique no confronto contra o Flamengo. Mas pra isso acontecer, eu acho que vários fatores precisam estar, de alguma maneira, alinhados. O primeiro deles, obviamente, é em relação ao clima hostil da Baixada, desde a chegada dos ônibus, e hostilidade não é violência, são coisas totalmente diferentes, sabe? A gente também, obviamente, vai precisar que o Atlético esteja num bom dia tecnicamente, num bom dia taticamente, num bom dia fisicamente, porque o adversário é de um nível muito alto. Mas também nada é possível pra que o Atlético, ele possa entregar um grande jogo, entregar uma vitória, ou quem sabe até mesmo um empate pra classificação vir nos pênaltis. E, principalmente, que a classificação, ela venha pra Arena da Baixada pra gente disputar mais uma semifinal. Esse Atlético é Copiro, esse Atlético é extremamente competitivo. E, assim, mesmo todos os cenários apontando pra uma classificação do Flamengo, é o que vocês me alertaram. Quantas vezes isso já não aconteceu, quantas vezes a gente já não olhou pra um cenário e falou, putz, vai ser bem difícil o Atlético passar dessa vez, e o Atlético foi lá e passou. Mas vamos entrar agora de vez no vídeo, porque eu acho que um jogador específico, ele vai ser muito importante pra classificação. Um jogador que a gente nem tem certeza se vai ser titular, não foi titular no jogo contra o Estudiantes, mas eu acho que, de alguma maneira, o Atlético, ele tem que se preparar pra ter esse jogador em campo, porque é um cara que ele pode fazer muito, muito, muito a diferença. Enfrentando um time que tem Derrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol, Pedro Cebolinha e tantos outros jogadores de qualidade, a gente precisa valorizar, proteger e potencializar Davi Terens, beleza? Vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, obviamente compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas, comentar aqui se você acha que o Terens deve ser titular, não deve ser titular, mandar um salve pros nossos patrocinadores KTO, Evolução Pisos e United Gym. Seguinte, rapaziada, vamos trazer o campinho. E a pergunta desse vídeo é, como potencializar ainda mais Davi Terens? Como potencializar ainda mais esse cara que pode fazer a diferença? Aqui tá o time base do Atlético, não naturalmente o time que vai ser titular contra o Flamengo. Ah, Thiago, então, nesse esquema, você acha que o Terens é potencializado? Acho e não acho. Por que eu não acho que ele vai ser tão potencializado? Porque eu acho que nesse modelo aqui, mesmo com a recomposição desses jogadores de frente, o Atlético, ele fica desprotegido. Não é um Atlético que vai ter tranquilidade pra atacar e em alguns momentos pode não ter nenhuma opção pra atacar. Sabe? Eu acho que, independente do nosso intuito, eu acho que o nosso intuito vai ser bem mais corajoso do que a gente foi no Maracanã, eu olho pra esse cenário e vejo uma grande chance do Furacão tá fazendo um jogo muito mais equilibrado. Mas, eu confesso pra vocês que minha primeira mudança no time é Pedro Henrique, zagueiro pela direita, Thiago Heleno, zagueiro pela esquerda. Tiraria o Canóbio do time. Ah, Thiago, tem que sair alguém, velho. Tem que sair alguém. Tiraria o Canóbio, botaria o Nico, que é o zagueiro que joga pela esquerda. Acho que o Matheus Felipe tá até melhor do que o Nico ultimamente, mas, pensaria no Nico pra fazer esse trio de zaga. Sobe um pouquinho aqui os laterais, desce um pouquinho os volantes e você teria quase que um trio ofensivo, né? Óbvio, os laterais subindo em alguns momentos. Você teria os volantes subindo em alguns momentos. O Fernandinho pode vir pra esse setor ofensivo. O Abner sobe, o Kelvin sobe, o Hugo sobe. O trio de zagueiros também, quando o Atlético estiver atacando, pode estar mais presente. Porque o Atlético, ele vai precisar respirar. E eu até curti no jogo do Maracanã pelo Campeonato Brasileiro a maneira como o Atlético lidou com a bola em alguns momentos. Mas, como eu acredito também que vai ser um jogo de muitas transições rápidas, eu acho que a gente ter pelo menos quatro jogadores ficando vai ser interessante, sabe? Então, vou botar o Fernandinho um pouquinho mais pra cá. Os dois laterais gerando amplitude, bem abertos. E por aqui. O Terence caminharia aqui mais pro lado direito. O Coelho caminharia aqui mais pro lado esquerdo. E o Pabllo ficaria mais centralizado nesse confronto contra os zagueiros. Eu acho que é um confronto, por a zaga do Flamengo, ela não tá tão completa. Que pode ser até interessante, tá ligado? Porque o Pabllo, jogando ali contra o Léo Pereira, contra o Thiago Heleno. Contra o Léo Pereira e o Thiago Heleno. É mania de falar de 2018. Léo Pereira e Fabrício Brunho. Acho que o Pabllo pode conseguir alguma vantagem. Mas, falando do Terence, eu gosto desse Terence com essa liberdade de flutuar. O cara que tem essa capacidade de entrar na área de uma jogada individual. Tem capacidade de vir pro lado esquerdo quando a jogada tá por aqui pra gerar superioridade numérica. Vim pro lado direito pra tabelar bem aqui com o Kelvin. Eu acho que naturalmente, por, a gente tá optando de jogar com três zagueiros. Alguém vai ter que cair mais pra aqui, o Hugo Moura encosta, sabe? Então, vai ser um Terence sempre buscando estar onde a bola está. Estar onde o jogo vai acontecer. Em alguns momentos, até fazendo uma dupla de atacantes com o Pabllo mesmo. Em alguns momentos, ele ficando mais, o Pabllo recompondo mais. A gente já viu esse cenário em vários momentos. E que o Atlético, ele tenha noção. Que, pra classificar, óbvio que a segurança defensiva é fundamental. Mas a gente precisa atacar também. E esses ataques, eles não vão ser tão constantes. A gente conversou com o Renato Kaiser outro dia. E o Kaiser contou pra gente. O Kaiser deixou claro pra gente que aquele gol no início contra o Flamengo no 3x0 condicionou absolutamente a partida. Então, a gente, quando atacar, quando passar da linha do meio campo, quando for pra cima do Flamengo, a gente precisa se sentir. Não tem como dar chance pro azar desperdiçar a chance. O Flamengo, ele vai criar 4, 5, 6, 10 chances. Porque é do jogo do Flamengo. O Flamengo é esse time mais propositivo. O Flamengo é esse time que sente mais conforto quando tá com a bola. O Atlético, não. O Atlético é o time da... Da efetividade. O Atlético é o time de ir pra frente e aproveitar as chances que tem. Então, por isso que eu ainda boto mais fé no Teranjo. É um cara com expected goals alto. Que é mais ou menos uma contagem de quantos gols o cara vai fazer por temporada. E é uma estimativa de quase um gol a cada dois jogos. E a gente viu contra o Estudio antes, cara. Tem jogadores que a gente nem precisa dizer muito. Quando eles estão em campo, a diferença que eles fazem é absoluta. É absoluta. A diferença que eles fazem é realmente muito sentido. O Teranjo é um cara muito influente. Ele aumenta a capacidade de conexão entre nossos jogadores. Sabe? Se aquela bola, ela tá no pé, sei lá, do Canóbio, o gol do Vitor Roque, ele não acontece. Mas o Teranjo, ele tem calma pra passar por um, passar por dois. Mostra habilidade. Tem calma de dar um passe dentro da área pro Vitinho. Mostra capacidade de conexão, capacidade de diálogo alto. É o cara que mais cria oportunidades de finalização pro Atlético na temporada. Então, se o Atlético finaliza, quase que 40% ali sai do pé do Teranjo, 20% sai do pé do Abner. Então, não tem como abrir mão desses caras. E sempre tá numa zona de finalização, né? O cara é o artilheiro do Atlético na temporada. Não é à toa. É um cara que, além de bater os pênaltis, que eu acho que qualifica muito os números dele, mas é importante você ter esse bater dois de pênaltis. Eu espero que o Teranjo, ele sempre esteja ali numa zona da entrada da área, pra pegar uma bola que sobrou, um pivô do Pablo. Que eu acho que é esse jogo que potencializa muito o Teranjo. Tem uma galera que gosta de definir o Teranjo como segundo atacante, outra galera que gosta de definir o Teranjo como meia. Pra mim, ele é um meio atacante. É o cara que vai chegar, é o cara que vai finalizar. E é o cara também da construção. Ele vai ter um duelo muito particular com o De Arrascaeta, né? Que pra muitos é o melhor jogador do futebol brasileiro. E vem sendo muito importante nessa temporada pro Flamengo. Mas eu acho que se não dá pra comparar a técnica de De Arrascaeta e Teranjo, se uma galera achar que o De Arrascaeta tá tão na frente assim, olha, que eu nem acho. Eu vou dizer uma parada pra vocês. O Teranjo, ele é mais importante pro Atlético que o De Arrascaeta pro Flamengo. Então, o que o De Arrascaeta fez contra o Corinthians, por exemplo, numa bola ali ele desequilibra o jogo, eu acho que o Teranjo pode fazer com uma defesa que é forte, que vem jogando bem, mas também não é uma das melhores defesas do Brasil do Flamengo. Óbvio, com muita inteligência na movimentação, caindo pelos lados. E eu gosto muito da mentalidade do Teranjo. Teranjo não é um cara que se esconde, Teranjo não é um cara que se acanha. Teranjo é um cara que, com dois minutos de jogo, vira uma bicicleta no campeão del siglo contra o Penharol, tá ligado? Teranjo é o cara que faz aquela jogada absurda que ninguém imagina contra o Penharol, que participa do gol do título da Sul-Americana, que vem sendo um dos caras mais decisivos da temporada do Atlético, batendo pênalti, batendo falta, entrando na área pra fazer gol, enfim. De várias e várias e várias maneiras, o Teranjo vem sendo fundamental pro Atlético na temporada. Acho que Teranjo e Pablo se entendem muito bem quando estão juntos. Então, se antes de todo jogo importante eu precisar vir aqui, destacar o Teranjo, falar que o Teranjo é fundamental, que o Teranjo é importante, assim como eu fiz antes do jogo contra o Estudiantes, eu vou fazer. Porque além de ser um fanzaço do Teranjo, eu acredito que ele é um cara que tem toda a capacidade do mundo de desequilibrar e botar o Atlético nessa semifinal, eliminar o Flamengo, eliminar o Flamengo é afirmação pro Atlético, eliminar o Flamengo é bater no peito e afirmar ainda mais alto. Não dá pra duvidar desse Atlético, algo que eu tô repetindo.